Salve galerinha do YouTube e bem-vindos ao nosso canal. Dessa vez a gente vai estar mexendo com o Assembler, vamos estar criando um cartucho para o Nintendinho. Ele usa alguns tipos de processadores, né? Baseado no esqueminha 6502, que é o mesmo processador do Atari, o Apple 2 e tantos outros sistemas aí, beleza? Hoje a gente só vai fazer um cartucho, um cartuchinho em branco. Deixei os arquivos no link da descrição para o pessoal baixar. E aqui basicamente a gente vai ter o CC65, que é o compilador 6502, o YYchar para editar os sprites. A gente pode vir direto aqui no site e baixar. Digita aqui CC65 no Google. Aqui a gente tem a página principal, ok? Compilador, vamos aqui no links source code, é o código fonte. Ele está aqui no GitHub, beleza? O pessoal quiser baixar assim. Bom, aqui eu deixei uma ROM para a gente poder testar, uma ROM de 8K. Eu não consegui gerar uma ROM de 8K. Então eu estou enviando uma pronta aqui para o pessoal testar em casa. Para a gente poder escrever o código, pode ser qualquer editor de texto, bloco de notas, notepad++. Eu vou utilizar aqui o Sublime. Não tem nenhuma diferença, ele não tem nenhuma facilidade. Só por questão de estética mesmo. Belezinha? Aqui eu já vou salvar um arquivo inicial para a gente. Em salvar, vou colocar aqui na unidade .d. Criar uma pasta para a gente pôr o nosso projeto. Vou chamar de nesproject. Dentro dele a gente vai pôr o nosso primeiro arquivo. Nosso cart.s. Yasmin, que já é assemble. Belezinha? Que nem a gente fez pelo Arduino. A primeira instrução que a gente vai pôr aqui é o .segment. E vamos criar o nosso cabeçalho. Colocar aqui como texto header .byte. Vou dizer aqui que é para o Nintendinho. O Ness. A indicação de .exa decimal aqui, 1A. Todos .byte. E aqui eu vou dizer o número de unidades da minha ROM. A mesma coisa para o cartucho. Eu vou comentar o código todo para o pessoal poder se guiar mais tarde. Beleza? É importante a gente entender o começo para poder facilitar as nossas pesquisas. Aqui eu vou colocar o cabeçalho. aqui uma espécie de identificação. Aqui a quantidade de ROM. Que ela é de 16K. Então são dois. Vão dar 32K no total. Aqui a nossa ROM. É o nosso arquivo de imagem. Ele vai utilizar o sisteminha de 8K. E o espelhamento. Vou manter ele em zero. A gente vai mexer com isso mais tarde. Beleza? Beleza? Aqui nós vamos colocar mais um segmento. Que vai ser o zero page. Deixe. Deixa eu alinhar aqui. Esse zero page aqui vai ser a inicialização da memória. E eu vou definir aqui as variáveis do nosso jogo. Vou criar uma de exemplo aqui para a gente poder se guiar. var, dois pontos, ponto, rest, reservar, né? Reservar um. Esse aqui é um exemplo de variável com um byte. Belezinha? Vamos continuar aqui. O próximo segmento vai ser startup. Inicialização. Inicialização. Também eu vou colocar o reset. Que é uma label. Ele vai cair direto no nosso loop. Que também é uma label. Simplesmente vai estar sendo chamado a loop o tempo todo. Ok? Utilizando a instrução jump. Próximo aqui vai ser o NMI. Que é a interrupção. Nesse caso aqui sem máscara. Interrupção não mascarável. Nem sei se existe essa palavra. É a vplay. Quando ele terminar de ler a tela toda. Ele vai indicar para o programa. Para ele poder gerar os gráficos. Assim não vai ter nenhum travamento. É o momento certo para a gente poder desenhar. RTI. retornar e interromper. Nosso próximo segmento vai ser os vetores, né? Os vectors. Deixa eu alinhar aqui. Vai ser a verificação das interrupções. Ok? São vários. Aqui eu vou declarar como um word. O NMI. O NMI. O NMI. É a interrupção. Do Vblank, né? Não mascarável, hein? O reset. E o nosso próximo segmento. Vamos. Gerenciar os nossos chars. Nossos caracteres, né? E vão ser os nossos sprites. Aqui eu vou estar incluindo. O nosso binário. O nosso char. Ao código. Rom.char. Vou colocar aqui. Inclui binário. Belezinha? Bom. Esse é o nosso código básico aí. Para a gente poder criar um cartucho. Mas ainda tem umas coisinhas, né? Eu vou ter que criar um batch. Para a gente poder unir tudo isso. E chamar ele. Então vamos lá. Eu vou criar mais uma pasta aqui. E vou colocar o cartucho separado. Cart. Colocar o nosso cartucho ali dentro. Tem que fechar o sublime e abrir de novo. Senão ele não vai achar. Colocar. E vamos para os nossos arquivos. Que eu deixei na descrição do vídeo. Vou deixar, né? O CC65. Já vou colocar ele aqui direto. A nossa pastinha. Nosso projeto NES. A ROM também. Eu vou colocar ela junto com o cartucho. Colar aqui. É uma ROM de 8K. E vamos abrir o nosso YYCH. Para a gente ver o que tem dentro dessa ROM. Vem aqui em File. Vamos lá no endereço. De. Cart. A ROM. Beleza? A gente vai encontrar esse desenho aqui. Joia. Tem aqui a paleta das cores. E nós vamos testar isso depois. Mas tem que ter ela. Para a gente poder gerar o nosso cartucho. Bom, agora eu vou criar mais um documento aqui. Que vai ser o nosso BAT. Colocar a instrução CD. É. Eu já vou salvar direto. Porque eu quero que ele fique colorido. É bobagem, né? Mas está aqui. Vou chamar de compile. Ponto BAT. Belezinha. CD. Que é. O diretório ali do disco. Eu vou colocar o F. Barra NESPROJECT. É a nossa unidade F. Nossa pastinha. NESPROJECT. E o que tem dentro dela. Embaixo. O nosso CC65. A gente vai entrar dentro da pastinha BIM. E vamos chamar o arquivinho CA65. Belezinha. Vamos ver aqui dentro. F. NESPROJECT. C65. BIM. E aqui. CA.65. Belezinha. O nosso compilador. Ele vai criar para a gente. O nosso arquivo. NESPROJECT. O. A gente tem que dar o endereço. Do arquivo que nós vamos trabalhar. É o nosso CART.S. A gente vai transformar ele. Em CART.O. Para isso. Eu vou utilizar a instrução. Menos O. Que é uma instrução interna. O endereço. De onde. A gente vai colocar o nosso arquivo. Quando ele estiver pronto. Vou colocar no mesmo lugar. CART. Barra CART.O. O nome dele. Menos T. Espaço. NES. Joinha. Aqui. O endereço. CART. CART.S. Agora a gente vai pegar esse ponto O. E vamos transformar ele. No nosso cartucho. Primeiro a gente transformar em um. Depois para outro. Voltamos ali no nosso endereço. CC65. Barra BIM. E o nosso próximo programa. Que é o LD65. Belezinha. BIM. LD65. Joia. Dá um espaço. Vamos pegar o arquivo. Supostamente. A gente. Acabou de criar. Que é o CART.O. Tecnicamente. Ele está jogando. O arquivo da frente. No programa. Que está ali atrás. No LD65. Utiliza a mesma instrução. Menos O. Coloquei zero aqui. Depois eu arrumo. O endereço. Para onde. A gente vai criar esse arquivo. E o nome também. Né. Agora vai ser. CART.NES. Já é o nosso cartucho. Belezinha. menos T. NES. Joia. Beleza. Vamos pegar o ponto S. Transformar em ponto O. Vamos pegar o ponto O. Transformar em ponto NES. Bom. Agora a gente vai baixar o emulador. Para a gente poder testar. Eu já tenho um aqui. Mas eu vou mostrar como baixar. FC é o X. Ele vem com várias ferramentas. Para o pessoal debugar. E tudo mais. Né. Tá fuçando aí. Aprendendo. Criando as suas. Artes. Eu baixei o meu. Na versão 64. Mas praticamente qualquer emulador. Vai poder rodar. Porque ele vai ser um cartucho normal. Marrom. O pessoal pode até gravar em uma. Memória aí. Para fazer o seu cartucho. Ó. O objetivo é esse. Vamos abrir aqui o nosso bate. No bloco de notas. Ó. É a mesma coisa. Só um bloco de notas mesmo. Aqui. Eu fiz um erro. Né. RTI. Não tem dois pontos. É só RTI. Joinha. Então. Vamos compilar. É só dar dois cliques. No nosso compile. E ele girou para a gente. O cart.o.o. E o cart.ness. Que é o nosso cartucho. Se eu der dois cliques. Ele já vai executar ali. No nosso emulador. É claro que a gente não tem nada. Mas dá para ver que a imagem. É cinza. Se eu abrisse sem cartucho. Ia ser imagem. Preta. Deixa eu abrir aqui. Sem o cartucho. Ó. Imagem preta. Se o pessoal não conseguir. Executar dando dois cliques. A gente pega aqui pelo endereço. File. Vou lá. Onde está a minha ROM. Na unidade D. Por isso que eu coloco na D. Fica mais fácil de achar. Cart. Está ele aí ó. Deu dois cliques. Executou. O nosso jogo. O nosso cartucho. Não tem jogo ainda né. A gente vai fazer isso. No próximo tutorial. Com certeza. O pessoal vai ter que fazer. Passo a passo. Fazer e testar né. Tem que funcionar. Lembrando de ter paciência. E prestar bastante atenção. Porque erra mesmo. Eu mesmo. Errei um monte de vezes aqui. Já estava quase desistindo. Todos os erros. Foi eu que digitei errado. Como o pessoal viu aí. Dois pontos e tal. Bom. Eu vou apagar o cartucho. E o ponto O. Para a gente poder fazer teste né. Senão ele vai chamar. E executar o mesmo. Você vai pensar que está tudo certo. Mas não está. Por isso é importante. Os avisos de erro. Como aqui é assembly. Não tem aviso nenhum. Eu vou abrir o bat novamente. E vou colocar mais uma instrução. Que eu acho legal. Bom. A gente está dentro da pasta. F. Barra. Ness. Project. Já que eu estou criando aqui. Os arquivos. Eu vou pedir para ele. Já executar direto. Ok. Então. Eu vou colocar o endereço. Do cartucho. Que é o cart. Barra. Cart. Ponto. Ness. Dessa forma. Eu vou gerar. Os arquivos. E já vou mandar executar. Logo em seguida. É bacana. Aprender a mexer no bat. Está aqui ó. Ele já executa direto. Beleza. Isso é bom para a gente fazer os nossos testes. E não perder tempo. Bom. O nosso arquivo. Compile. .bat. Já está pronto. A gente não vai mais mexer nele. Então eu vou fechar. Agora a gente só vai mexer no nosso código. Para poder girar os caracteres. Girar os nossos joguinhos. Beleza. Depois eu vou explicar com mais detalhes. Todas essas instruções aqui em assembly. Porque é bem chatinho mesmo né. A gente vai estar aprendendo juntos aí. Bacana. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Faça um aí em casa. Testem. Direitinho. O arquivo aí está na descrição. E até a próxima aí galera. Quem gostou. Dá um like aí no nosso vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.